Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje quem temos aqui como convidado, Ronen? Hoje a gente traz a Eliana do e-commerce da loja online Tudo Low Carb, que inclusive patrocina alguns vídeos do Sr. Tanquinho. Tudo bom, Eliana? Tudo bem! Boa tarde, meninos! Então, a Eliana, como o Ronen falou, ela é nossa amiga, nossa parceira com a loja Tudo Low Carb e foi justamente por causa dessa loja que a gente conheceu. A história da Eliana é um pouco diferente da maioria dos nossos outros convidados, porque ela emagreceu com a Low Carb também e agora ela tem um negócio que ajuda outras pessoas a ter uma vida Low Carb mais saudável, a ter um dia a dia mais saudável. Então, ela não só vive a Low Carb, mas ela vive de Low Carb, não é isso? Exatamente! Eu descobri no decorrer dos anos que eu tinha intolerância tanto ao glúten como à lactose, né? E acabei entrando num estilo de vida mais Low Carb e falei eu sem saber o que era a dieta Low Carb. Então, nesse processo de retirar o glúten, de retirar muitas coisas com leite, os doces, a maior parte dos doces tem leite, além do açúcar, então eu acabei emagrecendo mais de 20 quilos. Então, aí eu tinha muitos problemas de saúde, problemas intestinais, infecção de urina de repetição, problemas de pele, rinite, sinusite e quando eu parei com glúten, todos esses problemas acabaram sumindo. né? E eu acabei com acompanhamento médico, eu percebi que o glúten diminuía a minha imunidade, né? Então, eu acabava me contaminando com as bactérias do meu próprio corpo por causa desse, o glúten ser altamente inflamatório pra mim, né? No meu caso. Então, hoje eu tenho mais qualidade de vida, mais disposição, fico bem menos doente, pra eu pegar uma gripe hoje é bem difícil, e aí eu acabei superando, melhorando minha autoestima, minha qualidade de vida, exatamente por causa da dieta. Entendi. Pra você, um grande ponto de virada foi tirar o glúten. Como que era a sua dieta antes de descobrir esse universo mais paleo, low carb? Antes, eu me alimentava, eu acabava comendo muito pão integral, né? Às vezes aquela coisa de manhã, café com leite e um pão integral, né? Então, eu ficava tentando emagrecer, comendo os pães, barrinha, até frutas desidratadas, essas coisas que eu sempre gostei de lojas de produtos naturais, mas eu não conhecia a low carb, né? Então, eu acabava nunca emagrecendo. Sempre aquela luta, desde quando eu era criança, sempre fui mais cheinha e tive uma dificuldade sempre extrema, sempre lutando contra a balança, né? Aí, quando eu descobri esse problema, que era o glúten que tava fazendo mal, tirei e sumiu. Aí, eu também sentia muito problema de dores, né? Cólicas intestinais e tudo mais, porque eu comia sem saber. Aí, na hora que eu acabava comendo glúten no café da manhã, no almoço, no jantar, e ficava sempre essa sequência inflamatória. Então, eu não percebia que era a minha própria alimentação que tava me deixando doente. Caramba! Então, no seu caso, o resultado, você começou a low carb por causa, meio sem saber que era low carb, né? Retirando o glúten, que já retira grande parte dos carboidratos. Isso. Diminuindo bem a lactose, que também já tira um monte de carboidratos. Exatamente. E os doces também, né? Então, eu acabei indo, ao invés de tomar café com leite, ia pro chá. Então, eu acabava virando low carb também, nesse começo, sem eu saber, né? Então, no primeiro ano, eu emagreci 25 quilos. Além da melhora na qualidade de vida... Além de parar de ficar doente. Além de parar de ficar doente. Eu ficava com antibiótico direto. Então, o efeito colateral foi você ter emagrecido, né? Exatamente, é. E, atualmente, agora que você já controlou essa parte, melhorou a sua saúde, como que tá a sua dieta atualmente? Você voltou com algum desses alimentos? O glúten, eu não posso voltar mesmo. Porque toda vez que eu como, eu sinto as extensões intestinais. Eu fico com... Ataca rinite sinusite à minha pele e acabo tendo problemas até de cistite, né? Então, eu não posso consumir mesmo. E, às vezes, a gente tem alguma coisinha de comer um pouco mais de alguns tipos de massa. Ou, às vezes, massa, por exemplo, de farinha de arroz, né? Então, a gente acaba comendo de vez em quando. Hoje, a minha alimentação eu tento manter com menos carboidrato pra conseguir manter o peso que eu consegui conquistar, né? Mas, algumas coisas eu me permito, né? Então, às vezes, eu quero comer uma massa, o glúten eu não como, porque me faz mal. Então, mesmo que eu tenha vontade, eu não posso me incluir nem de vez em quando na minha dieta. Então, como, às vezes, uma massa com farinha de arroz ou algum doce, mas sem o glúten e sem a lactose. Mas, eu tento manter no meu dia a dia sempre a dieta low carb por uma questão de saúde, disposição. Entendi. Às vezes, é legal você ter essa consciência de que, mesmo um doce com farinha de arroz ou açúcar, ele não tem glúten, não tem lactose, mas é uma exceção. Exatamente. Porque tem muita gente que fala, ah, se não tem glúten nem lactose, então eu vou comer à vontade. Mas, o próprio açúcar refinado, algodão doce, tudo isso não tem glúten, mas ele engorda. É. Engorda e traz um monte de malefício para a saúde. Sim. Que é a questão do índice glicêmico, né? Também. Eu percebo bem mais a minha disposição quando eu não como açúcar. É. Quando eu como alguma coisa com açúcar, eu também sinto um efeito, como posso dizer, um cansaço. Eu não sei explicar muito bem que algumas pessoas também me relataram isso. Então, você come, sente satisfeito naquele momento, mas depois sente um cansaço, uma estonolência. Então, às vezes, é por causa do pico glicêmico que dá. Então, eu hoje tento não comer. Mas, assim, eu me permito, às vezes, se eu vou numa festa, num evento social, algumas coisas a gente se permite também para ter uma vida tranquila e não ficar esquentando também de ser tudo férreo. E mudando um pouco da sua história de alimentação, que é bem interessante porque você encontrou um jeito de melhorar a sua saúde e de quebra, perder 25 quilos, mudando a alimentação, como que surgiu a ideia de fazer uma loja de produtos low carb? Nesse caso, foi o seguinte, eu tinha muita dúvida do que era low carb e o que não era. O que tinha o baixo carboidrato e o que não, né? E, às vezes, a gente vai numa loja de produtos naturais e tem muita coisa, muita variedade de produtos e, às vezes, o produto pode ser saudável. Porém, ele também tem um índice glicêmico alto, ele tem muito carboidrato e não necessariamente se você comprar uma loja de produtos naturais, você vai estar consumindo algo para contribuir para o emagrecimento. Sim, com certeza. É, exatamente. Então, vendem muitos doces e tudo mais e você acha que está consumindo algo saudável e não necessariamente é. E aí, eu tive a ideia de, falei, meu, se tivesse uma loja que tivesse tudo que é low carb, ia facilitar muito a vida. A ideia é que eu tivesse certeza do que eu estou comprando aqui, vai contribuir para a dieta low carb. E aí, eu tive essa ideia de, até pelo nome, ser tudo low carb, então a pessoa sabe que está entrando lá e é um ambiente onde tudo ali tem baixo carboidrato. Que legal! É muito bom esse conceito de que é tudo low carb. Exatamente. Bem descritivo. E você tem razão, porque mesmo perto de onde a gente morava antes, tinha um empório natural que só tinha coisa que fazia mal. Tinha macarrão de farinha integral, açúcar mascavo, um monte de coisas de péssima qualidade para quem, na verdade, entra lá sem muito conhecimento, compra achando que vai ajudar ela a emagrecer e essa pessoa acaba se decepcionando porque não atinge os resultados. Está gastando a mais para ter um resultado igual que ela teria comprando produto no mercado. Essa foi a ideia de tentar esclarecer um pouco mais, ficar mais fácil de comprar e é bacana que também a gente conseguiu vários parceiros bacanas, igual vocês, do Sr. Tanquinho, que acaba ajudando a esclarecer e divulgar também o trabalho da nossa loja. Tem sido bem bacana. Eu acho legal também um diferencial, o Sr. é que é um passo além da comida de verdade, né? Porque não só as coisas que tem lá são comida de verdade, como também são coisas low carb, né? Então, por exemplo, a pessoa não corre o risco de, sei lá, comprar uma geleia, que seria uma coisa cheia de carboidratos, apesar de ser feita só de fruta. Ou comprar o mel, que é uma coisa cheia de carboidratos, mas é natural, digamos assim. É, nós tentamos selecionar alguns alimentos, igual, por exemplo, no caso dos temperos, né? A gente tem uma variedade bem grande de temperos, porque às vezes, mesmo a gente consumindo, às vezes, os mesmos proteínas, os mesmos vegetais, os legumes, variar com os temperos, né? Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então, os temperos que não tenha glutamato, temperos que não tenha sódio, temperos que não tem nenhum tipo de conservantes e corantes, né? Então, são trazer uma alimentação mais pura possível para melhorar o dia a dia. Às vezes, a gente consome um tempero e não sabe que está consumindo glúten, né? É, é verdade. E as pessoas que têm doença celíaca ou uma sensibilidade não celíaca ao glúten bem acentuada, essas pessoas sempre estão de olho. Mas, muitas vezes, quem não tem isso diagnosticado, quem não está ciente de que tem essa condição, acaba consumindo, se sentindo mal e nem sabe o porquê. Você mesma tem essa sensibilidade não celíaca ao glúten muito elevada ou você chega a ser celíaca? Não sou celíaca. Eu já fiz todos os exames, não aparece, mas quando eu consumo, causa uma irritação, causa uma inflamação, né? Então, eu não sou celíaca, mas eu tenho a intolerância. Então, às vezes, mesmo através de exames, é bem difícil de conseguir diagnosticar. E você já chegou a diagnosticar se isso é com relação ao glúten em si? Ou é alguma outra parte, algum outro antinutriente do trigo que causa isso? Não, assim, o que, na verdade, quem conseguiu chegar mais próximo, porque eu demorei 10 anos para descobrir o problema. Eu sempre ficava muito doente e não conseguia descobrir o que que era, né? E aí foi um urologista que acabou me explicando, né? Que agredia o meu intestino, que aí baixava a imunidade, e aí baixando a imunidade, eu me contaminava. Que, na verdade, eu não estava me contaminando com algo novo. O que acontecia era um ataque à minha imunidade. Certo. É isso que acontecia no meu organismo. Entendi, entendi. E, com certeza, deve ter muitas pessoas da população comum que elas talvez sentissem uma melhora eliminando o glúten, fazendo um teste, né? Elimina por um mês, dois meses, e vê como o corpo dela responde. Mas é legal também ter esse tipo de relato, porque você nunca ia imaginar se alguém não tivesse sugerido isso. Exatamente. Então, acho que é bacana relatar isso aqui no podcast, porque talvez alguém fale Eu sinto isso às vezes. Será que agudo? Será que não? É porque a pessoa nunca fez esse teste mesmo, de ver o que acontece se eu tirar, o que acontece se eu reintroduzir. Porque quando eu descobri a intolerância à lactose, através de exames, exames clínicos, eu cortei a lactose. Só que eu tomava café da manhã e aí a barriga inchava. E aí eu sentia aquelas dores de extensão. Eu falei, mas caramba, eu não estou consumindo nada com leite. E aí foi quando os médicos fizeram a ligação com o glúten. Então foi uma etapa depois, porque eu cortando um, eu continuei tendo os mesmos sintomas de se eu tivesse continuado tomando leite todos os dias. Entendi. E há quanto tempo que foi tudo isso, essa descoberta toda? Você falou que levou dez anos para chegar a ela. Para descobrir, sim. Foram, faz três anos que eu cortei totalmente. Ah, tá. Três anos. E como que você, você começou cortando produtos com lactose e com glúten, mas como que você conheceu a dieta low carb? Veio a saber o que era low carb, entender sobre isso, para aí sim conseguir abrir uma loja que só vendia coisas low carb? E isso foi interessante, porque eu acabei tendo que adaptar minha alimentação e ter que cozinhar mais em casa. E aí eu comecei a procurar receitas pela internet. Então aí de eu procurar e ver várias receitas, aí eu descobri o conceito do low carb, comecei a ler sobre o assunto. Eu conheci também o blog de vocês, antes da gente se conhecer. Eu já conhecia o blog de vocês, já acompanhava muitas matérias do que vocês escreviam, então foi bem esclarecedor. E aí há quanto tempo que você fez a loja da Tudo Low Carb? Nós inauguramos dia 29 de novembro do ano passado. Olha, é super novo. Bem novinha. E qual foi o ponto de virada para você? Você já tinha alimentação low carb, você sempre gostou de lojas de produtos naturais. Quando foi que você resolveu abrir a sua própria loja, o seu próprio e-commerce? Aconteceu o seguinte, eu trabalhei, sempre trabalhei com a área de marketing e eu trabalhava como supervisor de marketing em uma empresa de lingerie. E eu sempre tive vontade de abrir uma loja de produtos naturais, porque como faz parte da minha vida, do meu dia a dia, eu via esse segmento como um negócio em potencial. Eu sempre tive essa vontade, porém, eu por estar trabalhando numa empresa, eu trabalhava como pessoa jurídica lá, a gente fica aquele negócio, sai da empresa para começar um negócio novo, acaba sendo um pouco complicado, aí acabei, tinha ideia, mas eu ainda não tinha colocado em ação. E aí, em março do ano passado, eu e meu marido sofremos um acidente de moto e aí eu tive que ficar uns quatro meses sem poder andar. Então, como eu fiquei esse período em casa e eu trabalhava como pessoa jurídica, então eu parei de trabalhar. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Agora eu estou sem andar e aí eu falei assim, vou colocar em prática, vou colocar em ação o que eu estava com vontade de fazer. Aí, aos poucos, eu fui montando a ONG online, fui buscando fornecedores, mesmo na época andando de cadeira de rodas e tudo mais, passei por uma série de cirurgias na minha perna, né? E aí eu acabei não voltando, falei, vou nesse negócio que eu vou começar e vamos ver como que vai ser. E graças a Deus tem dado tudo super certo, está sendo bem legal, mês a mês está crescendo e a gente sabe que é um segmento que é bem bacana e pode ajudar muitas pessoas, como também me ajuda, né? O que você estava falando. Eu agora, eu vivo a low carb e vivo de low carb. Gostei desse conceito. Eu achei legal que você falou também que o movimento está aumentando, você tem sentido isso também. Como que você vê esse mercado low carb daqui a alguns anos? Porque, por um lado, né, eu vejo que as pessoas estão mais interessadas, elas estão aprendendo mais, nossas próprias visitas, a gente tem cada vez mais gente mandando e-mail, contando histórias de sucesso, mais gente assistindo o canal do YouTube. Só que, e para você que vende os produtos low carb, com certeza isso deve ser positivo. Só que, por outro lado, eu imagino também que crescendo demais esse mercado, aí vai ter grandes, grandes marcas, grandes players do mercado que vão querer introduzir alguns produtos vendidos como low carb. Como que você vê isso do ponto de vista, assim, de negócios mesmo, de estratégia? Olha, realmente, é um mercado que vem crescendo bastante. Eu venho acompanhando algumas feiras internacionais da área de supermercadistas e praticamente metade dessas feiras internacionais, elas estão colocando produtos com baixo carboidrato. Então, está sendo uma tendência, não só aqui no Brasil, uma tendência mundial. Então, realmente, esses produtos vão ficar cada vez mais acessíveis, vai ficar mais fácil de encontrar em vários tipos de supermercados e tudo mais. Mas, é o que eu estava explicando para vocês. Ter um ambiente onde tudo seja low carb facilita bastante para o consumidor e para o público mais leigo que não conhece tanto, de analisar, às vezes, uma tabela nutricional ou entender cada um dos ingredientes que está lendo no rótulo. Então, ter um ambiente onde a gente possa esclarecer cada vez mais e ajudar os consumidores a consumir algo que vai beneficiar a dieta deles, eu acho que esse vai ser o nosso diferencial. Com certeza. Eu acho que é legal isso porque, conforme se populariza o conceito de low carb, a gente vê as pessoas por aí falando muito, mas também falando muita besteira, né? Porque, como tudo que se populariza, vai ter muita gente tendo acesso ao conhecimento superficial. Então, eu acho bacana esse papel também de educar, de mostrar. Pelo menos a gente, no Sr. Tanquinho, tenta justamente explicar. Olha, na tabela nutricional tem isso, tem carboidratos totais, mas não é tudo que é digerido. Tem fibras, tem açúcares de álcool, etc. E você, no site, já fez esse trabalho de pré-seleção para as pessoas e só colocou os produtos legais lá. Exatamente. Bom, voltando um pouco para a parte da saúde, você mantém algum outro hábito saudável, além da alimentação? Antes, eu praticava mais musculação, né? Só que, devido a esse meu problema, que agora eu estou na perna, eu ainda não estou liberada nem para pular, nem para correr. E eu estou tendo uma série de limitações em relação à mobilidade, né? Por enquanto. Estou andando, mas eu também não posso andar muito. Então, nisso de eu ficar mais parada, eu acabei ganhando um pouquinho de peso, até nesse processo de um ano e meio, que eu já estou em recuperação. Mas, logo, logo eu quero voltar. Eu gosto bastante de musculação, dança, eu quero voltar. Bom, e antes de encerrar, a gente queria saber, quem escutou até aqui o podcast, vai ganhar algum desconto lá na loja do Tudo Low Carb? Sempre. Para o pessoal que acompanha os meninos do Sr. Tanquinho, a gente tem sempre 10% de desconto na primeira compra de vocês. E aí, vocês podem acessar, precisando de alguma ajuda ou tirar alguma dúvida, vocês podem contar com a gente, entrar em contato, que vai ser um prazer atendê-los. Tá certo. Então, se você quiser esse desconto, né? É só você digitar na hora de fechar a compra lá, fechar o carrinho. O Sr. Tanquinho, que você ganha 10%, para você conhecer a loja da Eliana, que você ouviu a história até aqui, bem bacana mesmo. E é a primeira loja Low Carb que eu conheço no mundo. No Brasil, com certeza, a única que eu ouvi falar. E, claro, provavelmente nunca ouviu falar de uma americana. Então, talvez seja mesmo. E é legal, a gente quis trazer a Eliana hoje aqui, não para ficar fazendo venda e propaganda dela, até porque a gente já anuncia os produtos dela nos nossos vídeos de receitas. O que a gente queria era mostrar como a Low Carb, né? Uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade, baixa em carboidratos, mudou a vida da Eliana para melhor, tanto na saúde, quanto nos negócios. Foi até a primeira pergunta de business que a gente teve aqui no podcast inteiro. A gente queria apresentar ela para vocês. E também mostrar que vocês também podem mudar a saúde, assim, com mudanças na alimentação, né? Exatamente. É sempre bacana ter o estudo de casa, né? A gente publica vários depoimentos lá no site, a gente vê muita coisa que recebe no Instagram, no e-mail. E aqui, o primeiro depoimento que a gente vê na forma de podcast, né? A Eliana que conseguiu melhorar a saúde e perder peso, tudo mudando a alimentação. Então, realmente só reforça a necessidade de comer comida de verdade, sempre. Sim, com certeza. E tem alguma mensagem final que você queria deixar para o pessoal, antes da gente finalizar? Olha, eu acho que assim, a minha dica, de eu que vivo mais e também tenho essas restrições, e a dica é para o pessoal não desistir, né? E tentar levar a vida de uma maneira leve, e fazer a dieta sim, porque faz bem para a saúde, tem vários benefícios, mas tentar levar a vida de uma maneira mais contente, alegre, não deixar de ter uma vida social, não deixar de andar com pessoas que a gente gosta devido à dieta, né? A gente tentar manter o equilíbrio sempre, na vida da gente, mas com bom senso, né? Com certeza, achei muito legal a sua mensagem. E existe a necessidade desse equilíbrio e também, é claro, da mentalidade. Você sempre ter uma mentalidade positiva vai te fazer ter uma vida muito mais feliz e até mesmo ter mais resultados, né? Você acreditar que está fazendo as coisas certas, está indo no rumo certo, e fazê-las vai sempre dar mais resultado do que ter uma atitude negativa. É realmente transformar num estilo de vida, né? Que é o que a gente sempre fala, adequar a sua vida, a dieta, a dieta, a sua vida também. Fazer o melhor que você pode quando dá, e de vez em quando uma exceção, uma refeição livre, um dia livre. Pelo menos é isso que a gente vê muita gente fazendo funcionar, e a Iliana é mais uma dessas pessoas. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar participando, esse podcast com vocês, né? E trazer essa mensagem positiva para os seus seguidores, e falar pro pessoal, gente, continua, que dá certo. A gente também queria agradecer a sua presença, Iliana. Muito obrigado por ter participado, ter excedido o seu tempo para fazer essa gravação conosco. Realmente a gente gostou muito de ter esse bate-papo pessoalmente agora com você, né? É verdade, Iliana. Foi um prazer receber você aqui no podcast. E a gente vai se falando pelas mídias sociais, e também pelo site Sr. Tanquinho e todo low carb. Inclusive, deixa as suas mídias sociais agora para o pessoal que quiser te seguir e acompanhar também as coisas que você posta, acessar a loja. Sim, a gente está como Tudo Low Carb no Facebook, e no Instagram com arroba, tudo underline, low underline, carb, underline. Muito underline. É, muito. A gente vai deixar, claro, as mídias sociais da Iliana aqui na descrição desse podcast. Bom, então é isso, tanquinhos e tanquinhos. Obrigado por quem ouviu até aqui. Se você ouviu, se você gostou, se você escuta nosso podcast, lembra de ir lá no e-tangues, deixar uma avaliação 5 estrelas que vai fazer a gente ganhar a nossa semana, e é muito importante para o nosso podcast atingir cada vez mais pessoas. Bom, então a gente fica por aqui. Nos ouvimos num próximo podcast do Sr. Tanquinho. Um forte abraço. Do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí Amém.